Não encontrei as músicas solicitadas. Aqui está uma estação com base no artista Tom do Novo Clima. Alexa, Alexa, toque a música Admirável Chip Novo. Boa noite, galera. Deixa eu colocar aqui. Tema da nossa live hoje, como formatar o medo de perder o outro. Boa noite, boa noite. Vamos chegando, gente. Oi, Bruna. Oi, Mila. Gouveia. Boa noite, boa noite, Hilda. Boa noite, Xandão. Boa noite, boa noite, gente. Vamos aprender um pouco mais sobre formatação mental. Só que agora na área amorosa. As nossas lives aí, ó. Agora, segunda a sexta, às 21h21. Beleza? Presta atenção. Boa noite, Tazinha. Boa noite, Michele. Boa noite, Eliane. A live de de manhã, galera, vai passar a partir de amanhã a ser às 7h07 da manhã. Beleza? 7h07 da manhã. Anota aí. Vocês podem confirmar som? Podem confirmar o áudio, a imagem, por favor. Confirma aí, por gentileza. Ô, Stephanie. Quanto tempo, né, Stephanie? Rosilene Freire. Tudo bem? Boa noite. Pessoal, faz o seguinte, ó. Vocês que estão chegando aí, ó. Compartilha com... Com 10 contatos. Vamos lá. Começar compartilhando. Agora o negócio ficou sério. Oi, Mila. Volveia. Boa noite. Agora a gente vai crescer, tá? Ninguém para mais a gente. Tem muita mente pra gente formatar nessa vida. Mais viva do que nunca. Ô, bate aí. Hoje foi dia de ressignificação pra algumas pessoas. Vamos lá, gente. Compartilha aí pros 10 contatos. Eu vou compartilhar pra uns 20, ó. Tam, tam. Tam, 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 tam. Vamos formatar, gente. Vamos destravar a vida formatando a mente. Vou já explicar pra vocês como que faz isso. Que parada que é essa aí, meu irmão. E não tem mais volta, hein. Posta aí pra alguém que você quer que aprenda algo que não tenha mais volta na vida dela. Vamos lá. Compartilhar pra minha mãe, né. Que a minha mãe sempre vem. Vem pra live. Gente, a parada é o seguinte. Presta atenção no que eu vou explicar pra vocês aqui. De segunda a sexta, às 21 e 21, o que que vai rolar? Live de formatação mental. A gente vai começar a formatar a mente de vocês em outras áreas. Oi, Marta. Oi, Celso. Cruz, Rafaela, Cristina, Jéssica. Tudo bem? Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Oi, Marta. Camila. Tudo bem? Boa noite. Vamos, vamos chegando, gente. Chega, já compartilha com 10 contatos. A gente vai já começar. E o tema da live hoje é como formatar o medo de perder o outro. Vocês têm que entender isso. Vocês têm que aprender sobre o medo. O medo é um vírus. Vocês vão entender mais essa parada. Mas deixa eu explicar um negócio pra vocês antes. Ó. Segunda a sexta, às 21 horas e 21 minutos, o que que a gente vai fazer? Lives de formatação mental. Que bom que você gostou do horário, Cristina. Sinal que você vai estar aqui com a gente mais vezes. E aí, João Franco, tudo bem? Néia, Carlos. Pessoal, que tá chegando agora, compartilha com 10 contatos. A live vai começar. E a gente vai formatar alguns arquivos aí na sua mente. O que que é formatação mental, gente? Presta atenção. A nossa mente é como um computador. Só que muito melhor do que um computador. Muito mais avançado do que um computador. É o maior presente que Deus nos deu. Foi a nossa mente, o nosso cérebro, cara. É o que a gente tem de melhor pra vencer qualquer obstáculo da vida. Pra vencer qualquer situação da vida. Já veio de fábrica. Então, se você já entendeu essa primeira parte, escreve aqui embaixo assim, ó. Eu sou o melhor computador do mundo. Pra você já entender do que que eu tô falando quando eu falo sobre formatação mental. Então, você sendo o melhor computador do mundo, o teu cérebro, ele é o núcleo desse computador. Daiane, Marcos, Felipe, sejam muito bem-vindos. E o teu cérebro, como núcleo, ele é como se fosse o processador. O cérebro é a parte física do teu computador. É o melhor do mundo. E ele tá sempre atualizado. Essa peça aqui, o cérebro, ele tá sempre atualizado. Ele sempre será o melhor computador do mundo. A parte física. Agora, me diz uma coisa a vocês. O que que faz um computador, por melhor que ele seja, travar, não funcionar direito? O que que faz um computador bugar, dar tilt, ficar lento? Comenta aí comigo aqui. Me responda. O que que faz um computador travar? Comenta aqui. É muito fácil de vocês entenderem esse conceito. Primeiro, é que o nosso cérebro é o computador de última geração. Aí, a Fidalgo ali, estética, Tânia Fidalgo. A Tânia já falou vírus. Perfeito. Tânia, o vírus é o que faz qualquer máquina travar. E é isso que eu quero que vocês entendam nesse momento. O nosso cérebro é o maior computador que existe, o melhor computador que existe. Porém, se ele estiver com vírus, ele vai travar. Alguém aí está com a vida travada? Alguém aí está com alguma área da vida que precisa ser destravada? A principal coisa que trava um sistema, trava um cérebro, hoje, se chama vírus. E hoje eu vou falar sobre um vírus que você precisa formatar urgentemente na sua mente. Que é o vírus relacionado ao medo de perder o outro. Eu vou mostrar para vocês a raiz desse vírus. E eu vou mostrar para vocês como que ressignifica. A Morena está falando que está com bastante eco. Morena, é nessa sala que eu estou todo dia, cara. Mesma sala. Está mais eco do que nas lives normais? Então, galera, vocês já entenderam. O nosso cérebro é o maior computador que existe. O que trava um cérebro? O que trava um computador? É um vírus. Então, presta atenção. Você, quando foi feito imagem e semelhança de Deus, presta atenção. Ele te fez um computador semelhante a Ele. Você é imagem e semelhança de Deus. Essa é a tua identidade. Os componentes dessa sua máquina aqui, perfeita, eles foram colocados aí nada mais nada menos do que por Deus. E Ele fez os componentes da sua cabeça para serem semelhantes aos componentes que Ele tem nele. E, presta atenção, gente, só quem tem esse computador mais avançado do mundo, que ainda é a imagem e semelhança do seu Criador, somos nós. Os animais não são imagem e semelhança. A natureza não é imagem e semelhança. Nada no planeta Terra é imagem e semelhança de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, nós somos a obra-prima da criação. Nós somos o presente de Deus para essa Terra. A gente representa Deus na Terra. E eu quero que você comece a entender isso, porque eu estou falando aqui da sua identidade. Então, quando Deus colocou em você esse computador mais avançado, essa melhor máquina do mundo na tua cabeça, Ele colocou essa máquina aí para quê? Para você ficar depressivo? Ele colocou para você viver ansioso? Ele colocou essa máquina para você ser uma pessoa que fracassa nos relacionamentos? Que fracassa na vida profissional? Cara, presta atenção. Ele te deu o computador mais avançado do mundo e colocou na tua cabeça aí, ó. Sempre teve com você, desde quando você nasceu o DNA dele e todo o potencial que ele colocou dentro de você. E não foi para você ser um fracasso nessa Terra. Foi para você viver uma vida memorável nessa Terra. Você devia hoje estar vivendo os melhores dias seus nessa Terra. E por que que apesar de ser o melhor computador... Oi, Bia, tudo bem? Seja bem-vinda. Que bom te ver aqui. E por que que apesar de você ser o melhor computador que existe no planeta, a tua vida está travada? Aí eu já falei para vocês lá no começo. Vírus trava o computador. O vírus faz qualquer computador mais avançado do mundo ser obsoleto. Não servir para nada. Quando entra um vírus no sistema, ele trava, ele buga. Você simplesmente quer jogar o computador fora porque você acha que o computador não presta mais. Esse é o cúmulo da pessoa que não consegue formatar os seus vírus e ele quer jogar a máquina fora. Quem já teve um computador cheio de vírus, demora para ligar, fica travando, processa lento, não salva mais nada. Você clica para salvar ou para abrir alguma coisa, demora meia hora. Quem já passou por isso? A Bia já passou. O que que dá vontade de fazer com o computador quando ele está nessa situação, gente? Quando você percebe que ele está horrível. Sejam sinceros comigo. O que que você quer fazer com esse computador? Quando ele está todo travado. Quando ele está todo ruim. A Morena Cristocêntrica falou assim. Eu já até joguei fora. A Tânia já falou assim. Morrer. Gente, é justamente isso. Quando a gente acha que nosso sistema, que o que a gente tem aqui, que o que Deus fez a gente, que o que ele nos deu, se a gente acha que o que ele nos deu não serve para o sucesso, o que que a gente quer fazer? A gente quer descartar. A gente quer jogar fora. Tem gente que quer tirar a própria vida, porque não sabe como deletar os vírus do sistema dela. E você não precisa fazer nada disso, porque a tua máquina, o teu cérebro, ele está pronto para o sucesso. Escreve aqui embaixo. O meu cérebro está pronto para o sucesso. O teu cérebro vai ser sempre a máquina mais avançada. Nenhuma condição exterior vai mudar o teu cérebro. Cara, olha que coisa impressionante. Tem pessoas que sofrem epilepsia. Eu vi uma notícia esses dias que a cada uma hora a pessoa tem um ataque. Ela não vive, ela sofre, ela só sofre. Então, tem uma cirurgia que ela faz para diminuir esses intervalos de epilepsia na vida dela e ela começar a viver um pouco mais. O neurocirurgião, ele retira a metade do cérebro dessas pessoas. A metade. E você sabe o que acontece com a vida dessas pessoas só com a outra metade do cérebro? Elas têm uma vida absolutamente normal. Olha o poder que é o nosso cérebro. Olha o poder que é essa parte física que tem aqui dentro. Gente, você não tem defeito. Você não é um fracasso. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você foi feito para dominar nessa terra. Você foi feito para viver uma vida memorável. E você foi feito para deixar um legado nessa terra. Então, o que está dando errado? Não é o teu miolão, o teu cérebro. É o teu sistema que está infectado de vírus. E o que são vírus? Vírus são dores do passado, baixa autoestima, ansiedade, depressão. Medo excessivo, medo de tudo, medo de ficar pobre, medo de se ganhar dinheiro, perder dinheiro, medo de se divorciar de novo, medo de ter filhos. Olha o tanto de vírus que tem instalado no seu sistema operacional que está travando a sua máquina. Aí você acha que a máquina não presta. Você está querendo até jogar a máquina fora. Quantas pessoas não já falaram assim, Senhor, Deus, me leva logo, porque essa vida não é para mim. O que é isso? É uma pessoa que está se suicidando. Ela abandonou a si mesma. Ela falou não para ela mesma. Eu não aguento mais. Eu não sirvo para essa vida. Eu não presto para essa vida. E Deus fica lá olhando para você e fala assim, quando ela descobrir, quando ele descobrir o potencial que eu coloquei nela, quando ela descobrir e destravar esse cérebro que tem nela aqui, quando ela limpar esses vírus que estão impedindo ela de ver quem ela é e de viver os melhores dias dela na Terra, ela não tem noção do que vai acontecer. E tem pessoas aqui que me conheceram nas lives de sete, de seis horas da manhã na rede social ao lado ali. E chegaram aqui reclamando, murmurando, sofrendo. A Bruna está aí para isso, para contar essa história. A Stephanie está aí para contar essa história. O que aconteceu com essas pessoas? Acho que a Joyce está aí também. Elas foram formatadas. E hoje eu quero falar com vocês, Beatriz, sobre um vírus específico. Essa semana a gente vai falar só dos vírus que atrapalham vocês na vida amorosa. Certo? E hoje a gente vai falar sobre o vírus que se chama o medo de perder o outro. Cara, olha o que a Tânia está falando. Depois de dois dias de live eu parei de fumar. Meu Deus do céu, gente. Espera aí. E isso aqui é um destravar. Posta aí o bonequinho com a cabeça destravada. Esse bonequinho aqui, gente, é o bonequinho com a cabeça destravada. A tampa da cabeça foi arrancada e o miolo voou. E o miolo não quer mais voltar para o lugar. Porque um cérebro expandido, uma mente expandida, uma mente destravada, ela não volta para o lugar. Sensacional, Tânia. Sensacional. Só com coisas simples que eu falo aqui. Imagina Bruna e Stephanie, vocês que estão no treinamento online. Imagina se essa criatura, ela for lá para o treinamento. O que pode acontecer com a vida dela? Só imagina. O que essas pessoas podem, que foram transformadas com coisas que eu falo aqui diariamente. O que pode acontecer se elas passarem pela formatação, hein? Eu tenho até medo de vocês, depois que vocês formatarem. Estou com medo da Bruna. Estou com medo da Stephanie. A Stephanie não para de trazer novidade. Toda vez que ela me manda mensagem, é uma coisa linda, nova, diferente na vida dela. Porque tudo que está atrapalhando você está aqui. Gente, o medo de perder o outro, como qualquer outro medo, é um vírus. Por que o medo é um vírus? Porque o medo, ele te paralisa. O medo, ele toma a frente das tuas decisões. Você tem uma decisão para fazer. Você vai falar, eu vou ter filhos ou não vou ter filhos? Se você tem medo de ter filhos, adivinha qual vai ser a tua decisão? Vai ser, eu não quero ter filhos. O medo, ele toma a frente. Ele te lidera. Ele faz você decidir com base nele. O medo, ele governa a tua vida. O medo, ele te paralisa. O medo, gente, é um vírus. Agora, deixa eu explicar um negócio para vocês, que eu aprendi nesse livro aqui. Presta atenção. Esse livro aqui, ó. Mais esperto que o diabo, de Napoleon Hill. Esse livro é genial, quando o cara explica sobre o medo. E deixa eu explicar um negócio para vocês. Todo medo tem origem. Você só tem medo daquilo que o teu cérebro... Presta atenção. É aula técnica o que eu vou falar aqui agora. Ou foi uma informação que foi plantada. Esse vírus, ele pode vir, ó. Em forma de uma informação ou de uma experiência. São coisas externas. Coisas fora de você. Que você clicou, aí contraiu o vírus. Não é assim que acontece? Vê um link, clica aqui, que você ganhou um prêmio. Aí você clica no link, pum, vírus. Então, presta atenção. Como é que o medo, que é um vírus, ele entra na nossa mente? No nosso computador aqui, ó. Já li ele três vezes. Que livro, né, Luciana? Que livro para falar sobre o medo. Fantástico. Fantástico. O medo, gente, tem uma origem. Todo medo tem uma origem. Se você coloca uma criança de dois anos ao lado de um pitbull, o que ela vai querer fazer? Eu tenho esse livro e não li. Meu Deus, você tem um pedacinho de ouro na sua casa e não leu ainda. Leia esse livro o quanto antes, por favor. Viu? Tuani. Se você coloca uma criança de dois anos ao lado de um pitbull, ela vai sair correndo? Ela vai ficar com medo? Ou ela vai querer brincar com aquele cachorro, enfiar a mão dela no olho, na boca, nas orelhas? O que uma criança de dois anos vai querer fazer com um pitbull? Ela vai querer brincar. Por quê? Porque ela ainda não recebeu uma informação. Ou ela ainda não viveu uma experiência que fale para ela como aquilo pode ser perigoso. Como um pitbull pode ser perigoso. Então, é somente a partir da informação ou da experiência que nasce uma coisinha na nossa vida que se chama medo. E o medo que te paralisa. Paralisa as tuas atitudes. O medo, gente, é a demonstração de amor do teu cérebro. Escreve aí. Quem não está trazendo papel e caneta para essa live, eu vou dar uma colher de chá para você hoje. Que é a sua primeira vez, tá, cabeção? Mas nas próximas lives, você traz o papel e a caneta. Se não, tem coisa que eu falo aqui que nem eu lembro depois. Porque eu estou no meu cérebro ficar a mil. Então, aproveita e pega. Tudo que eu te dou aqui é chave. Você sabe o que é chave? Chave mestra. Todo programador, quando vai formatar um sistema e instala o sistema operacional novo, limpinho, ele precisa de uma chave. A chave libera a utilização do novo sistema. Então, preste atenção. Eu estou te dando aqui chaves. Para quê? Para você instalar novos programas, novos sistemas na tua mente. E começar a pensar de uma forma diferente. Deixa eu só abrir um parênteses um pouco longo aqui. Daqui a pouco, eu volto para a questão do medo. O que que produz resultado na tua vida? Os resultados daquilo que você está vivendo hoje, eles são frutos de quê? Das tuas ações. O mais próximo dos teus resultados são as tuas ações. Mas as tuas ações, elas não são ações involuntárias. Vocês concordam? As nossas ações, elas são voluntárias. Elas são determinadas pela nossa mente, pelo nosso cérebro, pela nossa forma de pensar. O nosso cérebro, a nossa mente faz uma escolha. A minha mente faz uma escolha. A escolha me coloca em ação. A ação produz os resultados. Então, se você quiser mudar qualquer resultado que você está vivendo hoje na sua vida, não é as ações que você tem que mudar. Porque as ações, elas são controladas pela mente. É a mente que você tem que mudar. É a mentalidade que você tem que mudar. Você produz resultado hoje X porque você pensa X. Quando você começar a pensar Z, o seu corpo vai se mover para Z e você vai começar a produzir Z. Então, escreve aqui embaixo assim. Tudo começa na mente. Ai, como é que eu mudo a mente? Como é que eu mudo a mentalidade? É só a gente fazer uma engenharia reversa. Se a gente entender como que a tua mentalidade é formada, a gente entende como que a gente pode mudar essa mentalidade. Vamos fazer engenharia reversa? Só me diz uma coisa aqui. Está pesado para vocês? Vocês estão entendendo? Estou sendo claro? Está fazendo sentido? Me fala aqui para eu continuar. E se está fazendo sentido para você, já clica aqui no aviãozinho e compartilha aí com mais uns 10 contatos seus para essas pessoas virem aqui e ter entendimento. E formatar o cabeção delas. Vamos lá. Me fala aí se está fazendo sentido para vocês. Para a gente fazer a engenharia reversa de como a mentalidade é produzida. Está ótimo, não é? Beleza. Então, preste atenção. Hoje você tem uma mentalidade. Uma mentalidade formada sobre diversos aspectos da vida. Como que essa mentalidade foi formada? Está rápido para anotar. Stephanie, deixa eu contar uma novidade para você. Vou deixar essa live salva hoje. Depois você anota tudo, escutando depois. Se for o caso, você revisa e anota que você perdeu. Eu sei que muitas pessoas revisam minhas lives. As lives da manhã, que dá 25, 30 pessoas, quando eu vou olhar no final do dia tem 150 visualizações. Tem muita gente que assiste escondido. Tem muitos seguidores 007 que eu gostaria muito de conhecer. Mas, uma hora a gente conhece as pessoas. Então, vamos lá. Vamos fazer a engenharia reversa da formação de mentalidade. Como que a mentalidade é formada? Você nasce com uma mente, com um cérebro, um cérebro pensante. O que que forma a mentalidade? O que que é mentalidade, primeiro? Mentalidade é a sua forma de pensar acerca da vida, de todos os aspectos da vida. É uma forma de pensar mentalidade. O que que forma a mentalidade? Duas coisas, muito simples, gente. Presta atenção. Informações e experiências. Ou eu recebi uma informação, ou eu vivi uma experiência que entrou na minha mente através do processo de inteligência. Aí, o meu cérebro associou e falou assim, isso é bom para a gente, isso é ruim para a gente. O que é ruim, o teu cérebro não quer mais. Ele não quer mais que venha para a tua vida aquilo que é ruim. Ele vai evitar. Ele vai fugir. Ele vai querer que aquilo não venha mais para você. A Tânia está perguntando assim, a mente mente, a mente mente demais, principalmente quando ela carrega dores do passado. Ela faz você acreditar em coisas que você nem acredita. Não dá para eu entender isso, não dá para te explicar isso agora, mas esse é um tema legal para a gente falar numa live. Eu vou até anotar aqui, a mente mente. Por isso que a Bíblia fala que enganoso é o coração do homem. O teu coração, ele é enganoso enquanto você carrega dores emocionais. Por quê? Porque ele precisa te colocar em rota de fuga sem que você perceba que está em rota de fuga. Porque se você perceber, você pode cair, você pode entender assim, caraca, meu cérebro está me tapeando, meu cérebro está me enrolando. E é muito doido isso, cara. É como se tivesse outro ser vivo dentro de você. Tanto é que o prêmio Nobel de 2015, eu acho que foi o Kahneman, que escreveu o livro Rápido e Devagar. Esse cara, ele ganhou o Nobel, acho que foi em 2015. Ele ganhou o Nobel porque ele descobriu que existe um outro eu dentro da sua mente. Existe outro você dentro da sua mente. Você conversa com você mesmo, com seus pensamentos, você escuta seus pensamentos, e existe tipo um diálogo ali dentro da sua mente. E pensamentos podem perfeitamente te enganar. Por quê? Você tem que entender o seguinte, o teu cérebro, ele foi feito para te manter vivo e para te dar prazer. Então, o que ele vai querer fazer a vida toda com você? Ele vai querer fazer, o Stephanie está falando, ah, eu já quero. Stephanie, nem tenta ler esse livro. Aquilo é muito difícil, velho. O Rápido e Devagar. Nossa, misericórdia. Eu tentei. Ele é uma Bíblia. As letras são bem pequenininhas e o cara é muito técnico. Eu fui num professor, eu assisti uma aula de um professor de neurociência que explicou essa questão aí do cérebro que se chama metacognição. O que é metacognição? É a capacidade que o nosso cérebro tem de pensar sobre os próprios pensamentos. Isso aí a gente fala em outra live. O que eu estou te explicando? O teu cérebro associou a informação à experiência. Se foi boa a experiência, se foi boa a experiência, o que é que o teu cérebro quer? Ele quer repetir. Se a experiência foi negativa, te fez sofrer, te fez mal, ele não quer repetir. Muito pelo contrário. Ele vai se esforçar para que aquilo não se repita mais na tua vida. As informações, do mesmo jeito. Se foi uma informação que te mostrou que algo é negativo, você vai começar a fugir daquilo. Por exemplo, alguém chegou para você e falou cara, no dia que você vê um pitbull, você corre, você passa para o outro lado da rua, você foge. Ou então assim, quando um cara parar de moto, dois carinhas parar de moto do seu lado para pedir informação, você corre. Eu lembro que eu recebi essa informação quando era criança. Eu nasci, me criei, em um bairro bem pobre lá de Fortaleza, que se chama Conjunto Ceará. e me passaram essa informação. Meus pais falaram assim, olha, no dia que parar alguém de moto do seu lado e chamar assim, ei, vem cá, me dá uma informação, você sai correndo, nem olha para trás. Por quê? Ou pode ser roubo, ou pode ser sequestro. Aí eu lembro de um dia que eu estava indo para a escola e eu acordava muito cedo. Tinha lá meus 12, 13 anos de idade, acordava muito cedo e quando a gente ia para a escola, a rua ainda estava bem, pouco movimentada, né? Eu estou indo lá para a escola de manhã cedinho e tal, chegou um cara de moto, parou do meu lado. Ei, pode me dar informação, rapaz, eu nunca corri tanto na minha vida. Se aquele cara não queria me roubar, ou ele ficou rindo, ou ele não entendeu nada, porque até hoje eu estou correndo naquele cara. Por quê? Porque me passaram uma informação, a informação me gerou medo acerca de uma questão da vida. se eu não tivesse aquela informação, eu ia parar e ia falar, sim, pode me dizer qual é a sua pergunta. Então, você está vendo como as informações e as experiências, elas penetram na nossa mente e elas criam ali situações pré-estabelecidas que vão ser fundamentais no seu processo decisório. Se eu não tenho conhecimento, eu ia ouvir o cara. A partir desse conhecimento que eu tive, eu meti o pé na carreira. O meu comportamento foi regido pela minha mentalidade. E a minha mentalidade foi formada por informações ou experiências. Então, a gente construiu a mentalidade, engenharia da mentalidade. é assim, os meus pensamentos vieram de informações e experiências. Então, o que eu tenho que fazer se eu quiser mudar resultados? Vamos de novo? Para mudar resultados, eu tenho que mudar a mentalidade. Porque a mentalidade vai ter novas ações e as novas ações vão produzir novos resultados. E como que eu tenho uma nova mentalidade? Eu tenho que mudar as informações e eu tenho que viver novas experiências. Como que você muda as informações? Segunda a sexta, às 21h21, a partir de hoje, live de formatação mental com Jesus no Instagram. Você vai mudar muita informação que antes travava a sua vida e vai destravar. Oi, Alux. Meu Deus, eu esqueci teu nome. Caramba, a gente fala de tudo todo dia. Pessoal, Alux, manipulação aí, foi uma das responsáveis por aquela medalha que vocês estão vendo ali, tá vendo? Que foi o primeiro lugar no campeonato de crossfit. Ela que prepara alguns manipulados nossos aqui. E, Alux, aquela medalha ali tem seu... tem a mãozinha de vocês também, tá? Carliani. Vocês me ajudaram nesse troféu e nessa medalha. Beleza? Menção honrosa pra vocês aí. Então, galera, presta atenção. Você tem que mudar as informações e as experiências pra mudar a sua forma de pensar. Porém, presta atenção. Entre informações e experiências, o que vai prevalecer? O que prevalece na tua vida, no teu momento de decidir? Presta atenção que isso é muito importante. quando você vai tomar uma decisão ou quando você vai entrar em ação, Alex, o que que vai prevalecer? É uma informação que você teve ou algo que você viveu? O que que prevalece diante de uma decisão? Foi uma experiência de vida que você viveu e sentiu na pele ou uma informação que você tem? Experiências. A Stephanie já tá falando ali com um monte de foguinho. Então, você pode, gente, até ter uma informação que tenta anular uma experiência. Que tenta falar pra você assim, ó. Não, não é assim. É assado. Mas no momento de decidir, a tua experiência, a lembrança do que você viveu, que é decorrente da experiência, vai acessar a dor. Olha que coisa louca. A ciência explica, véi, pira nisso aqui, ó. A ciência explica que quando você lembra de um evento de dor, você sofre de novo. Eu tenho certeza que se eu pedir pra todo mundo fechar os olhos aqui e a gente fizer um ensaio mental bem feito, eu faço todo mundo chorar, te levando pra dias que você não gostaria de ter vivido na tua vida. Eu tenho certeza que eu faria muita gente chorar aqui se eu fizesse isso. Por quê? Porque quando eu acesso a experiência, presta atenção, gente, isso aqui é técnico, isso é neurociência pura. Quando você acessa a experiência, mesmo que seja na memória, o teu cérebro, ele ativa uma região do cérebro que se chama giro do síngulo anterior. Essa região é a mesma região responsável pela dor física. A região da dor física é ativada no teu cérebro quando você acessa uma dor emocional. E olha como isso é muito doido. Porque a dor física você só vai sentir enquanto a ferida estiver aberta, enquanto ela estiver doendo. Você machucou o braço. Quando a ferida curou, quando a ferida cicatrizou, você vai bater a mão e não dói mais. Sabe qual é o problema da dor emocional? Ela dói toda vez que você lembra. e quanto mais você lembra, mais ela dói. E quanto mais ela dói, mais você quer esquecer aquela dor. E quanto mais você quer esquecer, mais você se lembra por causa da metacognição. Tudo que você fala para o seu cérebro que é importante, ele vai pensar mais naquilo. Por exemplo, eu não posso esquecer a chave do carro. O teu cérebro fica toda hora te lembrando que você não pode esquecer a chave do carro porque você falou para ele que é importante. Aí você fala assim, eu preciso esquecer aquele desgraçado que me traiu. Aí o teu cérebro vai fazer sabe o quê? Ele vai ficar toda hora te lembrando de esquecer aquele cara. E você nunca vai esquecer. E deixa eu te explicar uma coisa. Lembranças, experiências e passado você não esquece. Você muda o sentimento. Presta atenção, tem muita gente aí falando como que eu faço para esquecer o passado, esquecer o chifre que eu levei, a gaia que eu levei, ou então o abuso sexual que eu sofri, o abandono paterno, materno, afetivo. Como que eu faço para esquecer isso? Como que eu faço para formatar isso? Eu falo, querido, é o seguinte, a gente não formata lembranças, porque só existe duas formas de formatar lembranças e eu acho que vocês não querem. Alzheimer ou amnésia. Quem aqui quer Alzheimer e quem quer amnésia? Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que elas estão sofrendo tanto com questões emocionais do passado, o vírus está batendo tanto na mente delas que elas preferiam Alzheimer. Mas eu quero te trazer esperança nessa live aqui. porque o que você viveu no passado você não vai esquecer. E eu vou te explicar porque que você não vai esquecer. Você vai ressignificar. O que que é ressignificar? É formatar a dor. Você pega a dor e formata e extingue e anula e ela não vai mais existir na sua vida em relação àquilo que você lembra. Cara, formatar a dor é cicatrizar a ferida. é fazer o seu sistema operacional parar de travar por causa daquilo ali. É o que a Valéria falou aqui, a gente lembra mas não dói mais quando isso acontece é a melhor coisa. Formatar, escreve aqui embaixo, formatar é lembrar sem dor. É pra esse lugar que eu quero te conduzir. Sabe por que que você tem que lembrar sem dor? porque a tua história de dor a tua história de sofrimento ela deveria ter virado experiência e bagagem e essa experiência iria se converter em sabedoria e você ia usar essa experiência você ia usar essa sabedoria pra ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma dor do que você. A tua experiência de sofrimento não foi programada por Deus pra você viver mas Deus faz você não esquecer dela porque lá na frente ela vai ser onde você mais vai ter habilidade onde você mais vai ter capacidade onde você mais vai se sentir legítimo pra ajudar pessoas. Onde que eu ajudo pessoas? Onde eu mais sofri? Eu já tive depressão por conta de carreira profissional eu já quase divorciei por quatro vezes e eu já tive muita crise financeira então eu venci essas três áreas e hoje o que eu faço? Eu ensino as pessoas a vencer mas se eu tivesse só ficando remoendo a dor remoendo a dor eu estaria sofrendo e as pessoas que passam pelos meus treinamentos e eu ajudo a formatar a mente delas assim como a minha mente foi formatada elas não teriam essa liberdade emocional mental psicológica e espiritual que elas tem hoje. Não é Stephanie não é Bruna e quem mais está aí que já formatou a mente? E é isso aí Celso formatar é lembrar sem dor então preste atenção a gente está falando aqui do medo de perder alguém o medo ele não tem uma raiz o medo tem uma raiz em que? Ou foi uma informação que te passaram a mulher que cresce ouvindo da mãe filha nunca dependa de homem informação nunca dependa de homem por causa disso por causa daquilo você não pode ficar na dependência dele porque se ele te abandonar vai acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo e você vai sofrer e você vai passar dificuldade aí você recebe essa informação essa informação vira uma crença essa crença forma uma mentalidade e as tuas escolhas dali em diante serão pautadas na sua mentalidade entendeu a engenharia da formação da mentalidade? então para desconstruir a mentalidade eu tenho que jogar o que? no meu HD aqui no meu sistema operacional no meu computador eu tenho que jogar novas informações e viver novas experiências você tem que viver novas experiências tanto no presente através de mudança de hábitos mudança de comportamentos mudança de ambientes talvez mudança de local físico mudança das pessoas com quem convivem com você porque você é a média das cinco pessoas com quem você mais convive oi Midian Midian Italima seja bem-vinda tudo bem? você é a média das cinco pessoas com quem convivem então vocês hoje já podem começar formatando a mente de vocês produzindo novas experiências experiências diferentes das que vocês vieram vivendo até hoje a Bruna começou a se exercitar novamente nova experiência essas novas experiências vão gerar novas novas sensações e as sensações boas elas vão substituindo as negativas por exemplo atividade física você não precisa ressignificar para fazer atividade física você precisa criar vergonha na cara e agir o que é tão bom traz tanto benefício para a nossa vida que quando o teu cérebro começar a sentir esses benefícios o que que vai acontecer ele automaticamente vai falar eu quero repetir isso porque é uma nova experiência positiva que está te fazendo bem aí e o que que a gente faz com as experiências de dor do passado esses que são os vírus e é aqui que eu entro com o meu trabalho Jesus o que que você faz o que que você faz da vida com o que que você trabalha eu trabalho com formatação mental eu formato a mente das pessoas eu sou um analista de sistemas mentais analista da mente e o que que eu faço eu formato a sua mente quando você tem um computador cheio de vírus você faz o que você chama um técnico você chama alguém que tem conhecimento então as pessoas quando me conhecem elas falam aqui que eu vou formatar a minha mente e vou recomeçar aí eu te levo lá no passado lá naquele evento de dor que eu não preciso nem saber qual é e dói gente mas deixa eu te explicar uma coisa ele tá doendo na sua vida todo dia e quando eu te levo lá eu te levo a última vez eu te levo e a gente vai cheio de dinamite a gente chega na ponte que ligava o teu presente ao teu passado a gente vai lá na cabeceira dessa ponte coloca um monte de explosivo e explode essa ponte e nunca mais a tua mente consegue ela consegue lembrar mas ela não consegue sentir a dor e aquilo que fazia você sofrer aquilo que fazia você contar uma história de dor e de sofrimento vai fazer você contar uma história de superação pra outras pessoas e de inspiração pra outras pessoas tá entendendo o raciocínio? a partir disso que eu expliquei pra vocês aqui até agora quem percebeu que tá precisando formatar a mente escreve aqui embaixo eu preciso formatar urgente só pra eu entender se tem alguém aqui que precisa formatar a mente e o que que é esse medo de perder o outro gente? ó o medo a Stephanie tá falando que a experiência mais incrível que ela já viveu viveu nesses 25 anos é a ressignificação a ressignificação gente é a formatação tá? eu preciso formatar o gente a Michele a Valesca a Mila Gouveia gente vocês vão ter todos vocês vão ter oportunidade de formatar e vai ser punk no começo de agosto agora continua vindo pras lives que vocês já vão começar a formatação já através de novas experiências novas informações confia em mim eu vou te levar pra esse caminho aí e Bruna e Stephanie e Joyce eu vi a Joyce aí também fala aqui pra elas dói ou não dói? dói tá gente mas dói a última vez entendeu? vai doer só mais uma vez pra não doer nunca mais entendeu? então presta atenção o que é o medo de perder o outro a gente já percebeu que o medo ele tem origem em uma dor ele tem origem em um evento de dor que te fez sofrer é a partir daquele evento daquela experiência ou daquela informação que nasce o medo então o que é o medo? o medo é uma expressão de amor do teu cérebro o teu cérebro te ama tanto que ele é capaz de fazer você ficar com medo de enfrentar a vida porque na concepção do nosso cérebro se você enfrentar aquilo de novo você pode morrer ele não quer que você sinta dor pra você não ir pra um local que te fez sofrer de novo ele produz medo em você o medo é um sentimento tóxico é uma toxina e vocês tem que entender uma coisa não confundam medo com cautela presta atenção a cautela você enfrenta as situações da vida com cautela você não deixa de enfrentar o medo você não quer enfrentar ele te paralisa a cautela você vai com cuidado o medo você não quer ir o medo te paralisa então digamos que você viveu uma infância onde o casamento dos teus pais foi um inferno você sofreu muito e toda vez que se fala em casamento a única coisa que você lembra é do teu pai e da tua mãe brigando se matando então qual foi o significado que foi instalado no teu sistema acerca de casamento é que casamento é algo que pode fazer as pessoas sofrerem muito então isso a possibilidade de você sofrer com aquele instituto fez você ter medo do casamento entendeu então produziu esse vírus aí esse vírus ele precisa ser deletado ele precisa ser formatado se vocês entenderam como a Michelle entendeu aqui coloque esse bonequinho da cabeça explodindo porque esse bonequinho ele representa assim caraca minha cabeça fez isso agora nunca tinha parado para pensar nisso nunca tinha ouvido isso agora muita coisa está fazendo sentido na minha vida porque tem coisa que eu falo aqui eu sei que vai fazer sentido na vida de vocês e quando essas coisas fizerem você pode ter esse bonequinho aqui da cabeça fazendo assim para eu entender que está conectando o que eu estou falando com o que você está ouvindo então olha só que coisa sutil o medo de perder o outro está indicando o que? que você tem medo de perder alguém de novo você já perdeu uma vez e você tem medo de perder de novo muito provavelmente ou você perdeu ou você nunca teve talvez o amor paterno o amor de um pai já foi um amor que se excuou pelas suas mãos que você não teve que você não desfrutou aí você entra num relacionamento e fala cara eu já sofri tanto sem aquilo que eu não posso perder isso aqui mas deixa eu te dar uma informação a gente só perde gente aquilo que nunca foi nosso ó deixa eu te explicar uma coisa nossa esse filme Pais e Filhas cara vocês tem que assistir esse filme que a Stephanie falou vou marcar aqui ó assistam esse filme que vocês vão entender muita coisa do que eu estou falando aqui ó filme Pais e Filhas tem na Netflix é explica isso aí de uma maneira fantástica então presta atenção essa tampa de caneta aqui ó ela é minha eu posso ter medo de perder essa caneta vamos saber se ela é minha se eu virar a mão se eu virar a mão com a mão aberta o que que vai acontecer com essa tampa de caneta me responde aqui eu viro a mão aqui ó o que que aconteceu ela se foi ela caiu pra ela ficar na minha vida pra ela ficar comigo eu tenho que prender ela aí ela fica comigo você sabe o que é isso aqui é quando você quer ficar com a pessoa a força ciúme excessivo ela só está na sua vida porque você está forçando a barra porque você às vezes está se anulando está se negando está abandonando os seus princípios e os seus valores porque você está querendo segurar aquilo que não é seu sabe por quê? se fosse seu quando você virasse a sua mão de mão aberta deixando ela livre ela não ia cair gente aquilo que você deixa livre e fica com você isso é seu coloca isso na tua cabeça é a primeira coisa que eu quero que você destrave hoje escreve aqui assim ó só é meu o que eu deixo livre e na liberdade daquilo ele escolhe ficar por exemplo a minha aliança a minha aliança é minha que eu viro a mão eu abro a mão fecho a mão faço assim ela não cai ela é minha ela tem liberdade de ir ó mas ela não vai ela é minha aí a partir daí você entende assim ó como que você vai ter medo de perder algo que não é seu as pessoas as pessoas não são suas então você começa a entender assim cara se a pessoa não é minha e nunca foi eu estou alimentando uma falsa expectativa em relação às pessoas por conta da tua dor do passado por conta de perder de novo o amor de alguém você está tratando as pessoas como objeto você está achando que as pessoas podem ser suas e elas não podem ser suas a maior prova de amor que você dá para alguém se chama liberdade e a maior prova de amor que essa pessoa dá para você é ela sendo livre ela permanecer do seu lado então primeira coisa não dá para perder o outro porque o outro não é seu e nunca foi seu na verdade a expectativa sua em relação a ele está totalmente distorcida pelo teu medo de sofrer uma perda amorosa e por que você tem esse medo? porque você já carrega esse vírus do passado aí esse vírus ele está só se manifestando agora no teu relacionamento quando você quando tem uma discussão alguma coisa que parece que vai perder aí vem e trava da tela azul o sistema burga é o vírus se manifestando e olha o que que esse medo gera esse medo ele alimenta falsas expectativas sobre o outro você quer ser suprido você quer ser que a pessoa te dê aquele afeto que você talvez está buscando lá do seu pai você não teve você está vazio desde a infância aí você quer que aquela pessoa supra isso dentro de você então você vai gerando uma expectativa falsa e vai procurando o que você quer você vai procurando amor felicidade e bons sentimentos naquilo que onde naquilo onde não tem não é nas pessoas eu explico isso para vocês todos os dias nas lives de manhã não é nas pessoas que você vai encontrar o que você procura é ali ó é no alto é no alto e dentro de você o seu amor ele tem sempre que conectar na fonte mas o seu amor só vai conectar na fonte quando ele desconectar do esgoto cara isso aqui é forte peraí que eu pensei nisso agora amor na fonte tem que desconectar do esgoto eu vou te explicar o que é o esgoto desconectar do esgoto o que é o esgoto é justamente o evento que causou a sua maior dor emocional toda vez que você está lembrando daquele evento você está tem um esgoto conectado no seu coração e aquele esgoto ele jorra tudo quanto é coisa ruim dentro de você está jorrando um esgoto não está jorrando amor você está sentindo muita coisa ruim você vai fazer conectar hoje é Tânia conexão todo dia de manhã às sete e sete da manhã sete e sete da manhã é hora de conectar conectar com a fonte amanhã a gente conecta beleza? isso aí eu faço todo dia de grátis quem vem aqui todo dia de manhã e conecta com a fonte fala aqui se vale a pena acordar um pouquinho mais cedo para fazer esse momento de conexão gente o que é conexão? se nós somos um computador um computador sem conexão à internet ele não serve para nada você faz pouca coisa sem conexão à internet certo? a internet cai você desliga o computador e vai fazer outras coisas e o que é a conexão? eita que a coisa hoje está forte está forte mesmo Cristina o que é a conexão que a gente precisa na nossa vida? é conexão primeiro com Deus segundo com nós mesmos e depois com outras pessoas se você perde essas conexões é como se você fosse um computador sem conexão à internet você não vai ter resultados Deus ele te enche do que você precisa receber todo dia você mesmo precisa se sentir bem contigo mesmo e as pessoas com quem você conecta elas impulsionam os teus resultados não tem como produzir resultado na vida caminhando sozinha Cristina não é mais às sete as lives de manhã anota vou colocar um vou fixar aqui é live de conexão às sete e sete da manhã horário de Brasília sete e sete eita menino que a digitação aqui está é bom sete e sete horas de Brasília essa é a live da conexão todos os dias o que é conexão? eu vou te ensinar a instalar um cabo de rede daqui direto com o pai daqui direto com a fonte o problema é que esse horário de manhã a maioria das pessoas estão se arrumando para trabalhar mas é muito fácil de resolver isso Tânia só tem problema para quem não quer resolver problemas sempre que tem alguma coisa que a gente considera importante na nossa vida a gente dá um jeito então quando você está se arrumando você bota um fonezinho de ouvido coloca o celular aqui no seu sutiã e vai se arrumando e ouvindo a live você vai para o trabalho você pode comprar um fonezinho de ouvido assim xing ling que vale o investimento esses fonezinhos sem fio aqui você deixa o celular em cima da sua mesa em qualquer o fonezinho aqui você está ouvindo o que eu estou falando então vocês tem que entender uma coisa quem quer já tem toda a capacidade de dar um jeito só que isso aqui está travado entendeu as lives serão ao vivo às sete e sete da manhã todos os dias segunda a sexta e à noite às vinte e uma e vinte e um a gente vai se ver dois horários sete e sete e vinte e vinte e um certo então vamos voltar para o medo de perder o outro primeiro você só perde o que é teu e como o outro não é teu isso aí já é uma já é uma mentalidade errada você achar que pode perder alguém você tem que deixar a pessoa livre se ela for ela nunca foi sua se ela ficar ela decidiu aí você tem aquela pessoa entendeu qual o problema de você ter medo de perder o outro você alimenta falsas expectativas sobre ela você fica bebendo água do esgoto você fica bebendo amor do esgoto e não da fonte você se deforma para agradar o outro para permanecer em um relacionamento gente pessoas que tem medo de perder o outro geralmente são pessoas dependentes emocionais são pessoas que abrem mão das suas crenças dos seus princípios e dos seus valores para que o outro não vá embora elas forçam a barra se anulando a si mesmas para que o relacionamento seja mantido tudo isso olha só ela se sabota ela se faz mal porque ela não quer sentir a dor da perda novamente dá certo um relacionamento desse é ou não é uma auto sabotagem a Isa está falando obrigado por compartilhar comigo essa live maravilhosa nossa Mendes e Isa muito bom embate aqui vocês quero ver você aqui amanhã sete horas da manhã Isa sete e sete então faz você se anular para agradar o outro se você aí está em um relacionamento que você precisa se anular você precisa negar a si mesmo negar as suas crenças abrir mão dos teus princípios dos teus valores engolir sapo ouvir humilhação sofrer dia após dia para manter o relacionamento vivo saiba que você está com o vírus da dependência emocional instalado em você esse vírus tem que ser formatado o vírus da dependência emocional faz você não ter nenhum amor próprio e você se sujeitar aos piores relacionamentos porque você acha que aquilo ali um relacionamento por mais que ele seja de fachada ele está te fazendo bem é uma ilusão que teu cérebro criou que no no curso de formatação mental no curso não na formatação mental eu instalo um driver em você te ensinando o que é a figura do resgatador você cria o resgatador e você fica louco para ser resgatada por esse resgatador no ciclo de auto sabotagem então é outra coisa que o medo de perder o outro faz com você faz você entrar eu já falei aqui né sobre você abrir mão de princípios e valores permanecer com o outro e a questão é o seguinte um relacionamento para dar certo gente e para prosperar ele precisa da união de três fatores anota isso aí se você quiser que o teu relacionamento dê certo e prospere ele precisa ter três fatores e as pessoas que tem medo de perder elas não consideram esses fatores elas fazem de tudo para manter o relacionamento por causa do medo e o medo tem uma origem no passado de dor se você não tem medo quando a pessoa te fizer sofrer quando você vê que você está se anulando quando você vê que só dá certo porque você abre mão de ser quem você é quando você ressignifica isso quando você formata esse vírus você vai olhar para a pessoa e vai falar assim rapaz olha aqui para você o que é isso gente olha para você vai seguir tua vida o que tu está fazendo aqui o que eu estou me humilhando para tu o que eu estou ouvindo você ainda vai perder totalmente o sentido estar ao lado dessa pessoa entendeu você vai liberar o destino de quem está te fazendo sofrer seja a pessoa que está num relacionamento fake de fachada o que é um relacionamento de fachada gente o relacionamento de fachada é aquele onde só você na sua cabeça está vivendo um relacionamento a outra pessoa está aproveitando que você tem essa ilusão e fala eu vou ficar com essa trouxa aqui porque na hora que eu quero alguém para manter relação sexual pelo menos eu tenho essa aqui entendeu aí fica mantendo um relacionamento de fachada mas é só na sua cabeça que é relacionamento é só na sua cabeça que é amor porque está cheio de vírus está tudo infectado o teu sistema e você não consegue enxergar essa bagaceira que você está fazendo contigo é o que a Valéria falou aqui amor próprio foi para o saco por causa desse vírus vamos formatar a mente quais são os três fatores para você se relacionar dar certo e prosperar juntos vamos lá anota aí uma só linguagem eu vou explicar cada um primeiro é uma só linguagem segundo um só propósito e terceiro princípios e valores semelhantes presta atenção onde que eu peguei isso está lá em Gênesis 11 6 a torre de Babel quando as pessoas se uniram para construir a torre de Babel elas falaram assim o negócio é o seguinte vamos construir uma torre aqui que vai ser tão alta e lá no alto a gente coloca o nosso nome para que o nosso nome seja reconhecido no mundo todo o que eles queriam ter um nome tão alto e tão grande quanto o nome de Deus que fosse reconhecido no mundo todo aí Deus veio na terra para ver o que eles estavam fazendo e Deus Deus falou assim esse povo tem uma só língua esse povo está unido em um único propósito esse povo tem princípios e valores idênticos e Deus fala o seguinte nada será restrito para esse povo de tudo o que eles imaginarem fazer tudo o que eles quiserem fazer tudo o que eles quiserem fazer eles vão fazer porque eles estão unidos em uma só linguagem em um só propósito e com princípios e valores idênticos então para o teu relacionamento explodir na terra para você viver dias memoráveis no teu relacionamento dias que você vai querer lembrar para sempre por toda a eternidade para você viver esse relacionamento espetacular você tem que se relacionar com uma pessoa que tenha a mesma linguagem que você não adianta você falar mandarim e a pessoa falar alemão vocês não vão chegar em lugar nenhum aí eu quero concurso público aí a pessoa fala não, mas você tem que abrir uma empresa a pessoa nem respeita o que você quer fazer da vida já não está falando a mesma língua eu quero ter filho eu não quero ter filho não está falando a mesma língua está entendendo? e Deus para separar essas pessoas de Babel para fazer com que os planos dela fossem frustrados o que Deus fez? Ele confundiu a língua deles aí todo mundo se separou então a primeira coisa que destrói um relacionamento é quando você não começa mais a conversar na mesma os dois não estão falando a mesma coisa não estão se entendendo mais o propósito está mudando a linguagem está mudando e não tem mais essa conexão anota aí casa dividida não prospera e não falar a mesma língua é viver em uma casa dividida casa dividida não prospera então o segredo para você explodir na terra ao lado de alguém está aqui na torre de Babel e ninguém percebeu é uma só linguagem um só propósito e princípios e valores idênticos você sabe porque o pessoal da torre de Babel foi espalhado da terra? porque o propósito deles no coração deles estava errado que era ter um nome acima de Deus você vai se unir com uma pessoa e o propósito de vocês vai ser um só fazer o reino avançar o reino crescer o reino prosperar e se os dois falam a mesma língua tem o mesmo propósito e princípios e valores ninguém segura vocês dois e acontece com vocês o que está escrito lá em Eclesiastes 4.9 melhor serem dois do que um porque se um cair o outro levanta porque dois juntos tem melhor paga pelo seu salário os dois juntos crescem prosperam muito mais se um cair o outro vai lá e fala vem cá levanta são mais fortes os dois juntos e a palavra fala que um cordão de três dobras ele não se rompe facilmente ué mas você está falando de dois por que está falando de um cordão de três dobras porque é você a pessoa e o Espírito Santo são três eu quero ver quem quebra uma corda que são três você pode até quebrar uma só mas três é mais difícil então se não tiver essa unidade essa união esse mesmo propósito essa mesma linguagem os princípios e valores idênticos não vai prosperar não vai crescer não vai pra frente então vocês hoje que não estão prosperando não estão avançando tem que começar a alinhar isso tem que começar a falar a mesma língua tem que começar começar a viver o mesmo propósito o mesmo propósito gente não é os dois trabalharem na mesma coisa não é os dois estarem imbuídos do mesmo propósito se a mulher vai ficar em casa cuidando dos filhos o marido tem que entender que a riqueza da casa também está sendo produzida pela mulher que está em casa por que? porque se ela está em casa com os filhos o marido está em paz o marido sabe que os filhos estão sendo bem cuidados a preocupação dele vai ser em fazer a família prosperar crescer ganhar mais avançar a empresa e etc e se os dois forem trabalhar juntos também que tem o mesmo propósito de construir uma família forte uma família rica uma família grande e o principal propósito de todos que eu ensino lá na formatação mental é o propósito de todo mundo gente é um só ajudar pessoas isso é poderoso mas eu não vou poder ensinar para vocês hoje mas o propósito é ajudar pessoas então se você se une com uma pessoa e a pessoa só fala preste atenção nessa dica para vocês a pessoa só fala dinheiro, dinheiro, dinheiro dinheiro, dinheiro ai porque dá para ganhar dinheiro com isso porque dá para ganhar dinheiro com aquilo eu arrumei uma forma de ganhar dinheiro olha isso aqui dá dinheiro aquilo ali está dando dinheiro sai fora desse relacionamento porque essa pessoa não consegue enxergar o que Deus quer que ele enxergue pessoas você pode ganhar muito mais dinheiro você pode acessar muito mais riquezas se você começar a se preocupar com pessoas sabe por quê? porque uma coisa é um médico por exemplo que ama transformar a vida dos pacientes dele outra coisa é um médico que está ali só para receber o salário do fim do mês quem que você acha que vai ter a vida transformada? a pessoa que passa na mão do médico que ama transformar vidas ou a pessoa que passa na mão do cara que está só esperando o fim do mês para receber o salário sou casado há 27 anos minha esposa é caminhoneiro desde quando nos casamos e vivemos essa relação simples e unidos então está na hora de dar um foguete nessa relação porque são dois computadores de última geração e dois computadores de última geração produzindo pouco resultado vocês têm que ficar insatisfeitos é uma insatisfação positiva Cristina que eu quero gerar dentro de vocês porque cara não tem lógica você ser imagem e semelhança de Deus ter um computador de última geração na tua cabeça e não está produzindo resultados condizentes com quem você é está produzindo resultados longe daquilo que a palavra diz que você é você é mais que vencedor Jesus veio para que você tenha vida e vida em abundância lá no salmo 115 16 fala que a terra ele deu por herança aos filhos do homem essa terra é nossa então não faz sentido você a partir do momento que descobre todo o seu potencial você deixar o seu potencial no lixo é como a pessoa que não sabe o que é uma Ferrari ela encontra uma Ferrari abandonada no mato ela não sabe o que é uma Ferrari ela fala nossa que carro velho todo destruído agora o cara que sabe o que é uma Ferrari ele vai falar meu Deus uma Ferrari abandonada eu vou tirar essa Ferrari do lixo eu vou cuidar dela eu vou eliminar todas as ferrugens eu vou trocar as peças que precisam ser trocadas e essa Ferrari ela é uma Ferrari não é porque ela está enferrujada está velha está com a mentalidade desatualizada que ela deixa de ser uma Ferrari ela sempre será uma Ferrari só que agora o resultado depende de quem está cuidando dessa Ferrari então o resultado da sua máquina do seu computador ele está dependendo muito mais de você que é quem está cuidando dele do que de qualquer outra situação então não deixe esse computador potente de última geração abandonado às traças acorda você tem um potencial gigantesco dentro de você para produzir muitos melhores resultados do que aquilo que você está vivendo e deixa eu te explicar uma coisa eu não estou te falando isso para agradar o teu coração porque não é sobre você é sobre nós se você prospera muitas pessoas vão prosperar à tua volta e nunca você tem que entender uma coisa gente as coisas não começam e terminam em você 90% da vida ela não é só sobre você individualmente falando aquilo tudo que você recebe vive passa vai servir mais dia ou menos dia para você ajudar mais pessoas então você tem que focar em vidas em pessoas eu aprofundo mais sobre isso no treinamento e na semana que eu for falar aqui sobre propósito e vocação eu vou aprofundar nisso com vocês olha só Cristina através das suas lives já vejo muita mudança em mim tomei atitudes que estava protelando há tempos e hoje estou correndo atrás não corra atrás Cristina corra na frente porque você pode estar correndo lá na frente e as coisas estarem correndo atrás de você para tentar te alcançar essa parada de correr atrás está significando que você está sempre atrás daquilo que você está correndo só muda essa frase falando assim hoje eu estou correndo na frente porque você está levando a sua mente primeiro se a sua mente chega o seu corpo vai chegar é só questão de data é só questão de cronos o nosso tempo cronológico entendeu é só questão de data mas se você consegue levar a tua mente todo dia o teu corpo vai chegar está entendendo porque isso aqui é o poder o poder que Deus nos deu está aqui e as pessoas falam assim eu queria fazer riqueza do zero nunca é do zero a sua maior riqueza está aqui e é aqui que começa a sua riqueza não é do zero se ele te deu o bem mais precioso que alguém pode ter no planeta terra que é um computador que é um cérebro então não é do zero escreve aqui embaixo assim nunca é do zero e nunca é do nada sempre eu vou começar do que Deus me deu de melhor nessa terra que é aqui isso aqui gente é precioso demais é por isso que de manhã eu estou estudando provérbios porque provérbios é de sabedoria sabedoria é riqueza sabedoria é prosperidade é crescimento é galera esse horário aqui está top das lives só que eu já vi que eu não vou dormir depois da live eu vou ter que tomar umas quatro melatonina porque quando eu faço live quando eu falo eu fico pilhado minha cabeça fica fervendo minha cabeça fica a mil aí eu deito e fico lá com o zoião assim eu quero fazer mais live eu quero ensinar mais eu amo ensinar gente eu amo transformar a vida das pessoas através do aprendizado entendeu sabe qual o problema todo de quem tem medo de perder o outro esse medo de perder o outro indica o vírus da rejeição presta atenção você pode ter sido infectado pelo vírus da rejeição do abandono da carência afetiva de não ter sido amado na infância aí você contrai esse vírus que é o vírus da dependência emocional uma pessoa extremamente ciumenta é uma pessoa que está querendo segurar a força lembra da analogia que eu falei aqui eu segurar a tampa a força para ela não cair mas se eu dou liberdade para ela ela vai embora então ela não é minha o ciúme excessivo é uma forma de você tentar segurar aquilo que não é teu e quem tem ciúme excessivo demonstra que tem independência emocional é um mecanismo que o cérebro daquela pessoa desenvolveu para ela não perder mais aquilo que ela já vem perdendo há anos na vida dela o nome desse vírus gente de pessoas que tem medo de perder o outro se chama dependência emocional crianças olha o que eu anotei aqui crianças não preenchidas em amor são contaminadas pelo vírus da dependência emocional e crescem como adultos que se anulam e se deformam para permanecer em relacionamentos que só fazem bem para o outro e não faz bem para si o vírus da dependência emocional precisa ser formatado da sua vida para você começar a viver uma vida memorável nos seus relacionamentos amorosos que live foi essa punk valeu a pena para vocês estar aqui nessa live hoje gente se valeu a pena para vocês eu quero que vocês me digam aqui porque que valeu a pena estar aqui nessa live hoje em uma palavra me fala porque que valeu a pena estar aqui nessa live hoje enquanto isso eu vou colocar a música que é tema da formatação mental alexa toque a música admirável chip novo admirável chip novo de beat no apple music presta atenção na letra dessa música pra gente encerrar banho no sistema alguém me desconfigurou aonde estão meus olhos de robô eu não sabia eu não tinha percebido eu sempre achei que era vivo parafuso e fluido em lugar de articulação até achava que aqui batia o coração nada é orgânico tá tudo programado e eu achando que tinha me libertado mas lá vem eles novamente eu sei o que vou fazer reinstalar o sistema vamos reinstalar o sistema gente tudo a ver essa música com a gente né presta atenção eu vou deixar essa live salva se vocês se vocês prometerem se vocês prometerem que vão compartilhar ela com as pessoas que você ama com as pessoas eu tenho certeza que você identificou pelo menos três pessoas que precisam ter acesso a esse conteúdo viu Thaís Valesca Cristina obrigado Thaís você que é 10 que tá aqui você é especial viu Markelly Markelly falou valores a Beatriz novamente opa Beatriz tá vindo hein tá vindo novamente pessoal é o seguinte vou deixar salvo compartilha pelo menos pra três pessoas que você sabe que tá vivendo alguma situação que precisa ouvir o que eu falei hoje eu falei sobre pessoas que vivem relacionamentos fracassados porque elas estão se anulando pra dar vida pra essas coisas você sabe que isso é triste e é sofrido então talvez essa live seja a saída que essa pessoa tá precisando talvez o que ela esteja precisando ouvir tá aqui nessa live e não é sobre mim gente não é sobre a minha fama é sobre o que Deus me disse que vai fazer através da minha vida ele vai restaurar vidas ele vai transformar vidas através da minha vida e eu por eu acreditar muito nisso nesse negócio que queima no meu coração cada live eu venho com o coração assim gente ó eu venho assim ó em chamas aquilo que ele colocou no meu coração eu acredito muito é por isso que eu peço é por isso que eu incentivo é por isso que eu falo pega na minha mão vamos crescer juntos e vamos avançar e eu vou colocar em vocês um coração desse aqui ó quem tinha um coração de pedra vai começar a ter um coração de carne teu coração vai incendiar de novo depois que você formatar tudo que você precisa formatar amanhã às sete e sete da manhã estaremos aqui pra fazer a conexão com o pai e a formatação espiritual através da leitura da palavra beleza gente foi muito bom estar com vocês ó é Tânia Jéssica Bruna Isa que foi a primeira vez que bom Isa que você ficou até o final que valeu a pena pra você Valesca Camila Gouveia Markele Celso Celso Sandra Ramamura eita que legal a Valesca aí ó Beatriz Souza Pereira quem mais Cristina Stephanie gente foi especial estar aqui com vocês essa noite nos vemos amanhã de novo tá bom formatação mental de vocês acaba de começar e é só o começo cabeça de vocês vai explodir muito ainda um abração e ela vai ficar salva viu compartilha tchau 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 tchau